Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde, para onde será que essa DLC vai e a princípio ainda estamos indo bem, o negócio já deu uma melhorada boa aí, a gente deu umas caneladas aí nos primórdios, mas é normal o início de base, você comentei alguns erros, quase perdeu alguns duplicantes, mas no final das contas aqui aparentemente está tudo certo, eu estou aplicando aqui uma limpeza aqui em volta, a água desse aqui acabou, ele está dormente agora, só que a gente tem um reserva, que é esse cara aqui, ele ainda tem 70 mil toneladas, ele tem 70 toneladas por bloco, ele tem 70 mil quilos, então ele tem 70 toneladas por bloco aqui, e fora ele a gente ainda tem esse outro aqui de água poluída, que ele só entra aqui quando não tiver mais água salgada, que esse aqui tem 316 toneladas por bloco, esse aqui tem, então é o canso de falar para vocês, a melhor fonte mais confiável de energia do jogo, não tem jeito galera, é o hidrogênio, é o hidrogênio, tá, isso aqui é brincadeira de criança, tá, isso aqui é só para se divertir mesmo, para fazer funcionar aí e tal, mas isso aqui é brincadeira de criança, tá, a briga de cachorro grande é aqui ó, é no hidrogênio a briga de cachorro grande, olha isso, 586 quilos por bloco aqui dentro aqui, vocês tem noção do tempo que vai demorar para eu conseguir gastar isso aqui mano, é muita, muita energia aí disponível, só que se eu parar de produzir, acaba né, então tem que tomar cuidado tá, não pode levar tudo a ferro e fogo assim não, deixa eu ver como é que está a temperatura aqui, aê termodinâmica hein, saudades hein, saudade da termodinâmica, isolante aí, brabo esse isolante aqui né, e aí é bloco adiabático normal, bom, vamos lá, eu comecei no episódio passado a limpar essa área aqui, mas eu acho que eu mudei de ideia viu, eu acho, não, eu acho que eu mudei de ideia não, eu mudei, como é que eu acho que eu mudei de ideia né, não, eu mudei de ideia, é, eu vou trazer a sala do vapor para cá na verdade ó, eu vou usar essa área aqui ó, já que está essas estruturas aqui de transporte e tal, eu vou usar essa área aqui ó, vamos aproveitar essa área aqui para colocar aqui dentro aqui a área de vapor, então eu tenho que começar removendo essas estruturas aqui né, isso aqui sai tudo, isso aqui sai também, esses blocos aqui vão me atrapalhar, vou deixar eles aqui, isso aqui sai tudo, é, aqui não vai ter mais, essa saída aqui não vai ter mais, tira daqui, não tem problema essa água ir lá para baixo tá, 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 tá safe, ó, o bom disso aqui é que ele vai ir desconstruindo para lá ó, vai sempre dando os pulinhos e desconstruindo ó, caíram porque desconstruíram da frente, aí remover essas estruturas aqui também, eu vou começar a limpeza dessa área aqui né, desmonto isso aqui também, desmonto esse cara, esse aqui também vai sair, essas estruturas aqui todas saem também, beleza, o que mais que falta aqui, vamos ver, parte de fios, o que tem passando fio aqui é pouca coisa, esses fios aqui também vão sair todos, o bom é que se você não usar mais, é melhor você desconstruir os fios tá, não deixa fio construído, dentro do, é, dentro do, se não tiver sendo utilizado, porque senão o, o transformador ele, ele fica aquecendo tá, agora se você desconstruir os fios quando você não tá usando tá, ele desliga, tá, ele vai descarregar aqui até acabar e depois já era, beleza, vamos lá, o que mais que eu tenho que tirar daqui dentro, as tubulações aqui de resfriamento aqui não vai ter mais né, então toda essa tubulação de resfriamento aqui, ela vai sair e ela vai ficar do lado de fora né, então todos esses canos aqui saem também ó, esses canos aqui vão sair tudo ó, e tudo sai, não vai existir mais, agora é a hora da limpeza né, sai tudo isso aqui, os canos dos banheiros também, não vai mais existir, a gente vai ter que trocar tudo isso aqui ó, esse cano aqui também não vai mais ter, eu mandei cancelar esse, esse aqui não, esse aqui não, aí, quase que eu tirei o cano errado, ah, acabou quebrando aqui ó, tem problema? Não tem, porque a gente vai ter que emendar isso aqui assim ó, esse cano aqui, ele vai descer direto pra cá na verdade ó, isso aqui também não tem mais ó, desconstrói, vou aplicar aqui as mudanças aqui que tem que ser aplicada, assim, deixa eu tirar essa ponte daqui, sai fora e puxa isso aqui pra cá, né, que eu não tenho sala do vapor aqui, vou pegar essa área aqui inteira aqui, provavelmente essa parte de baixo aqui inteira, daqui dos drecos aqui ó, três blocos né, três blocos tá bom, só cabe a turbina, assim ó, quatro blocos, não, três blocos vai, eu só vou pôr turbinas aqui, as turbinas da parte de, da área de vapor, elas só deletam o calor né, elas produzem um pouquinho de energia ali, mas é irrelevante, é irrelevante, mas dá pra produzir uma energia e recuperar uma energia de volta né, da, então vou deixar quatro que vai que no final ali eu resolvo colocar um, alguma coisa, então a altura vai ser essa aqui na verdade ó, só botar os blocos aqui e isso aqui tudo sai, todas essas estruturas aqui saem, os fios também eu já mandei desconstruir, beleza, aí boa, e a gente vai manter essa salinha aqui, que ela vai decorar a parte de dentro da nossa área de vapor, conforme a gente for construindo, então, mas aqui eu não vou usar airlock, quer dizer, eu vou usar airlock sim, mas, é, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, deixa eu pensar, pra fazer um airlock decente aqui eu precisaria do viscogel, né, que seria um airlock decente pra segurar bem a coisa toda aí, mas pra ficar bem seguro e não passar pra fora da base, vai ter que ser na nafta mesmo, fecha aqui essa área, isso aqui sai tudo, desconstrói tudo isso aqui, desconstrói aqui também, ah não, isso aqui é só trocar o bloco, isso aqui vai ser adiabático, vou pegar essa área aqui ó, essa área aqui vai ser minha área de vapor, vai ficar legal, não queria cascata aí, a cascata aí, vamos ver como é que tá a cascata lá, deve ter parado já essa altura, né, olha, que chique, depois que eu desliguei a de cima ali, estabilizou, hein, ficou bonito isso aqui, ó, conforme vai descendo, temperaturinha vai caindo, bonito, do jeito que tem que ser, e aí chega aqui embaixo, aqui tá chegando a, que beleza, hein, 150 graus, bonito, bonito de ver, só tenho que trazer esse petróleo aqui pra dentro também, acho que se eu tirar aqui, acho que não atrapalha não, é, o problema é que se levar lá pra cima algum líquido errado, se levar lá pra cima algum líquido errado, meus amigos, aí a coisa é feia, né, não é tão feio porque eu tenho o vácuo do espaço lá pra me ajudar a manter as coisas nos eixos, né, então não é tão feio assim, esse vulcão aqui falta quanto pra ele entrar em erupção? Menos de um ciclo, e aí a próxima dormência dele, beleza, ele vai entrar em erupção mais uma vez ainda, né, que ele volta de 13 em 13, então ele entra em erupção mais uma vez ainda antes da dormência, muito bom, e aí depois ele dorme por, é, 116, mais ou menos 50 ciclos ele dorme, show de bola aí, ó, constante, tá, pra quem achou que era só aquele, aquele pequeno espaço lá no episódio passado, né, o Marcelo só aproveitou ali que funcionou naquele tempinho ali e, ó, tá aqui, ó, desde quando termineu o episódio passado até agora, tá, no final do episódio a gente volta aqui pra conferir, ó, deu uma aberturinha aqui, ó, né, mas vai voltar porque já vai entrar em erupção aqui de novo, então a gente vai voltar a armazenar calor, mas pode ver que na maior parte do tempo tá funcionando, tem duplicante preso, essa porta aqui sai, né, porque porta é zoado, aí vai ser 4 de altura e aqui dentro vão ser blocos e agora, hein, mano, eu vou ter que usar blocos normais mesmo, eu não tenho bloco de malha pra manter essa quantidade de material, não, eu tenho que mandar, né, de lá pra cá o minério, né, mas aqui nós vamos colocar aqui, ó, blocos de, o que tiver mais condutividade, é, é, rocha sedimentar, né, não é nem condutividade que eu tenho que falar, tá, é, a palavra correta aqui é menos calor específico, né, vamos trabalhar assim, né, essa altura aqui é a altura das turbinas, vai deletar calor, nossa, isso aqui tá grande demais, falar a verdade, mas tudo bem, vamos pelo RPG, isso aqui, essa parte aqui também vai sair tudo, ó, essa parte aqui já era, já posso deletar todos esses canos aqui dentro, aqui a gente já não usa mais, isso aqui tudo sai, tem automação pra tirar aqui, tem um pouquinho, saída de líquido aqui, todos os pipes saíram do, do, do viveiro, nenhum quis ficar, tá, depois eu seco toda essa água aqui no chão, o mais importante aqui é limpar, né, limpar aqui a área do vapor, eu nem tenho tudo isso de material pra fazer isso, deixa eu ver aqui como é que tá meus materiais pra, pra dar uma trabalhada nisso aqui, turbinas, é, plástico eu tenho, eu não tenho, é metal refinado, tem que voltar a trazer pra cá, eu vou, pra continuar esse projeto eu preciso trazer mais material, a turbina vai aqui, é, uma deu pra pôr lá no cantinho, ó, então se for pra pôr ela aqui, vamos pôr ela no meio, deixa eu ver onde é que é o meio disso aqui, 49, 50, vai, 25 é aqui, ó, 25 é aqui, turbina, ah, exatamente onde tá esses cinco, é, granitos aqui, é o meio, assim, que é o meio, aí que bonito, só essa turbina, apesar que só essa turbina ela consegue, tá, deletar tudo que eu vou produzir aqui dentro de calor aqui, ela vai conseguir sim, podia colocar isolamento duplo no chão, assim, ó, o que mais tem aqui pra retirar daqui, esse cano aqui é o cano que vai passar água salgada, é, não é que ele precise passar por aqui, eu posso dar até outro caminho pra ele, mas seria mais lá pelo canto pra ele não me atrapalhar, né, eu puxar ele mais pra cá, assim, ó, quanto mais pro canto eu levar ele, menos ele me atrapalha, até aqui por enquanto que acabou minha rocha ígnea, e aí esses canos aqui eu removo, tá, vamos lá no, em Pastorarra, trazer mais material pra cá, ó, ainda tá funcionando aqui, hein, parou não, firme forte, o vulcão já entrou, já, já entrou, tá subindo mais, 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 eu tenho que só ficar esperto aqui pra saber se eu tô deletando a mesma quantidade de calor esperado, porque se isso aqui chegar a 1440, né, 1440, 1409, se isso aqui chegar a 1412 graus, isso aqui, é, eu vou, automaticamente, eu vou produzir aqui dentro mais de 50 toneladas de magma, tá, e automaticamente eu vou tomar um dano de pressão aqui, e vai ser barata voa, mano, se isso aqui chegar a 1412, isso aqui vai ser barata voa, tá, então, tem que tomar cuidado, mas por enquanto tá bem estabilizadinho aqui, tá perfeito, eu tô numa produção aqui constante aqui de mais ou menos, é, 2kg por segundo, a minha produção, de vez em quando dá uma paradinha, mas aparentemente é isso mesmo, ó, 1kg aqui mais 1kg aqui, ó, 2kg por segundo, é isso aqui que não pode acontecer, ó, tá, porque pode ver que ela tá, o pingo tá passando por dentro do outro petróleo, aí ele não tá trocando temperatura quando ele faz isso, aí depois que ele volta ao normal aqui, ele consegue estabilizar outra vez, beleza, tá, eu comecei aqui o projeto aqui, né, no outro episódio, vamos montar aqui toda a estrutura aqui de envio de material, construir aqui assim, talvez puxar a energia daqui dessa fumarola aqui de gás natural, né, podia fazer, vamos, vamos fazer nesse episódio aqui então, porque lá eu vou ter que parar lá o projeto lá, porque vai faltar material, né, então vamos pegar firme aqui, nessa base aqui, eu vou fazer o seguinte, é, isso aqui não vai ter mais, né, isso aqui sai tudo, isso aqui sai tudo, beleza, isso aqui não tem mais, aí eu vou transformar isso aqui numa, numa usina aqui de gás natural, eu tenho bastante gás natural aqui pela tela aqui, eu já puxo o que eu tenho lá embaixo também, e já fica tudo safe já, porque tá meio bagunçado aqui, né, aqui não conta, porque aqui não é mais base, né, a base mesmo é só, é só aqui a base que conta, ó, já encheu já minha água de novo, tô safe aí por muitos ciclos aqui em termos de oxigênio, aqui, o que que eu quero fazer, o que que eu posso fazer na verdade, né, essa fumarola aqui de gás natural, ela tá quase centralizada, né, quase centralizada, a gente podia aproveitar ela na posição que ela tá, e aí eu não sei se eu super pressurizo em volta dela, o neutrônio não sai daqui, né, essa porta aqui, se eu abrir vai perder o gás natural, mas mano, perder esse gás natural aqui é o de menos, tá, olha lá, nesse tem 24 graus aqui, é isso, 24 quilos, é isso mesmo, é isso mesmo, 24 quilos por bloco, ah, tá, deu uma bugadinha aqui, ó, e aí às vezes o jogo reconhece que nessa saídinha aqui tem menos do que 5 quilos, né, mas agora não acontece mais, porque aumentou demais a pressão de gás natural, mas é exatamente isso que tá acontecendo aqui, ó, então tá, eu posso fazer aqui, super pressurizar, não super pressurizar, é bom que agora com as válvulas a gente consegue comandar, né, é, porque antigamente usando o limitador, né, usando esse cara aqui, ó, a válvula de líquido, a gente colocava, só que, tipo, se tivesse água dentro dela, ela ia deixando passar, né, ela ia deixando passar, mas agora com esse cara aqui, com a válvula medidora, a gente pode controlar isso, vamos lá, vamos começar domando esse cara aqui, vamos domar as duas, vai essa aqui e a de lá do outro lado, essa aqui e essa aqui, ó, já tá dormente? Tá dormente, seria um ótimo momento pra avançar pra cima dela agora, aí eu tenho que colocar mais dois blocos aqui, e agora fica a dúvida, né, perder ou não perder esse material? Se eu cavar um pouquinho aqui, eu consigo acessar aquela parte ali de dentro, sem perder o material todo, coloco aqui um pouquinho de líquido aqui, ó, só pra não perder esse gás natural aí, pô, não é tanto trabalho pra ele se acumular aí sozinho, eu simplesmente vou deixar ele ir pro espaço, é sacanagem, beleza, aí aqui vai ser minha área de lançamento, então aqui, lançadores de pacote, 4? 4 eu tô, né, tô achando que eu vou arregaçar, mas vamos por 4, vamos ver o que vai dar isso aqui, o correto mesmo do lançador de pacote é ele ficar o mais alto possível, né, esse é o correto, porque aí você pode usar a área de baixo dele pra produzir energia solar, vou fazer isso, vai, fazer isso, já que é pra fazer, vamos fazer direito, o correto mesmo é esse aqui, ó, vou dar um bloco de lambuja aqui, pra esse caso eu precisar passar por cima pra construir alguma coisa, então vou dar dois blocos de lambuja, 1, 2, 3, 4, isso aqui que eu vou fazer, aí, aqui não pode ser o bloco de abaixo, pô, se eu vou querer usar o sol embaixo, eu tenho que usar aqui o bloco de malha ou o bloco permeável ao ar, qual que é melhor? O bloco permeável ao ar, é claro, porque ele segura líquidos e eu posso manter a temperatura das coisas, né, porque esses caras aqui, eles podem até não ter temperatura de sobreaquecimento, tá, mas eles geram bastante calor, tá, então eles vão esquentar até derreter, tá, então o bloquinho aqui permeável ao ar, ó, bimba, acho que é melhor tirar um bloquinho pro lado pra eu poder construir aqui o cantinho, ó, pra eu poder segurar essa água, porque o líquido vaza aqui, se não me engano, então eu vou tirar esse cara aqui e vou fazer assim, ó, sai todo mundo daí, tem que tomar muito cuidado quando for fazer essas coisas, porque, mano, às vezes você tem mó trabalho pra fazer alguma coisa e lá na frente você fala, putz, devia ter feito tal coisa, então eu vou dar dois espacinhos entre cada um aqui, não custa nada, tem espaço, tá tranquilo, onde é que tá o satélite? ó, o satélite tá aqui, ó, então dá pra usar bastante espaço aqui e tá sossegado, assim, ó, assim é um bom começo. E aí a gente pode ir pra lá daqui direto, ó, aí, tá vendo? Muito melhor. Vou jogar algum líquido aqui, o que eu tenho? Petróleo, náfeta, tem o náfeta aqui? Náfeta é perfeito, né? Náfeta só perde pro viscogel, porque o viscogel também é sacanagem, né? Viscogel é feito pra isso. E também é um negócio que eu não entendo do pessoal que não usa airlock de líquido. Galera, o viscogel é exatamente isso aqui, mano. É exatamente isso que o viscogel faz. Ele é um líquido que separa, né, os ambientes, que separa um ambiente do outro, né? Ou seja, você pode manter o vácuo, pode manter dois gases diferentes. O viscogel faz exatamente a mesma coisa, tá? Se o duplicante tivesse em traje, ele vai ficar encharcado também. É um líquido, é um líquido. Vou abrir aqui. Apesar que eu não sei se eles mudaram esse negócio do duplicante ficar encharcado com o viscogel. Pois eu preciso confirmar, mas de qualquer maneira você pode burlar isso também, tá? Não é a ferro e fogo, não. Dá pra burlar. Vou descer aqui. Aí aqui eu tenho que botar dois líquidos, né? Pra começar a armazenar isso aqui. É, acho que eu botei isso aqui no lugar errado. Essa escada tá no lugar errado. Essa escada tem que ser aqui, ó. Essa aqui sai. Essa aqui também. Essa aqui vem aqui. Essa aqui vem aqui. Com o vapor, eu ainda não sei o que eu vou fazer com o vapor, mano. Pra falar a verdade. Olha o drone tudo morto aqui, ó. Os rover, quer dizer. Eu não sei se eu super pressurizo o vapor e esquento esse vapor daqui com esse petróleo aqui, que esquenta o suficiente pra turbina puxar e transformar. É, é, é. Boa. Boa. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou fazer assim, ó. O mesmo esquema que eu fiz lá, só que eu vou fechar um lado só aqui, ó. Fecho um lado só aqui. Assim. Pode ser assim. Assim dá certo. Na verdade, acho que eu deveria ter feito assim aqui, né? Fechei um bloco pra cima à toa aqui, ó. É assim, ó. É assim. Quanto falta pra isso aqui voltar? Tá dormente ainda? Vou te dar uma analisada nele. Precisa fazer dos dois lados? Claro que não. Você pode fazer de um lado só. Mas dos dois lados fica legal. Super pressurizando fumarolas. Vamos lá. Aí, essa aqui desse lado aqui tem um bloquinho aqui. E aí eu posso super pressurizar. Tem um espaço aqui o suficiente pra eu puxar o vapor pro lado de cá, né? Tem. Então, puxa assim, ó. Pra gente poder construir aqui dentro e brincar. Tá tudo certo, né? Só eu abrir ou eu vou por baixo. Aqui eu isolo também. E aqui vai ficar pertinho do petróleo aqui o vapor. E a turbina que vai ficar aqui em cima certinho, ó. Deve ter gente que não tá entendendo absolutamente nada. Mano, o que esse maluco tá fazendo aí, bicho? Não é possível. Não é possível que daí vai sair alguma coisa. Mas sai sim. Mesmo se não sair, a gente inventa. Não tem problema. Quantas cagadas eu já não fiz em base que acabou virando um negócio maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Turbina de ferro. Sem problema. Aí pra gente poder controlar essa área aqui de dentro, eu tiro esse bloco aqui por enquanto. Ou não? Talvez não precise. Vamos ver. O que os duplicantes conseguem fazer aqui sem eu ter que ficar de babá deles o tempo todo. Entendam o quê? A gente vai pegar vapor. Tá? Vapor a 110 graus. Reparem. Vapor a 110 graus. E a gente vai aquecer esse vapor com o petróleo pra que ele passe de 125 graus. Pra que assim a turbina puxe esse vapor, delete esse calor, transforme em eletricidade e em água. Tá? E em água. Pra vir pra cá, pro sistema aqui, ó. Inclusive, eu acho que eu deveria fazer uma super pressurização de água aqui embaixo aqui, ó. Não acho errado não, hein. Fazer aqui embaixo aqui, ó. Só que aí eu vou fazer um esqueminha legal aqui. Pra não precisar ficar desfazendo minhas coisas. Porque eu vou fazer assim, ó. Tô só marcando aqui, tá? Já marquei errado. Acho que assim tá bom. Fazer as medições aqui. Tá ótimo. Assim tá bom. Os duplicantes conseguem chegar aqui. Mas eles não precisam fazer isso agora, tá? Isso aqui é um projeto futuro aí pra super pressurizar a minha água. Um ponto legal aí pra eu poder dar uma trabalhada nisso aí. E a água que vai produzir da geração de energia. Nossa senhora, é muita energia, mano. É muita energia. Deixa eu já colocar aqui um... Um negocinho aqui pra se eu precisar limpar. Quantos ciclos faltam pra esse cara aqui voltar? 25 ciclos? Acho que dá tempo nesse episódio aqui inteiro. Ah, dá tempo sossegado. E a cascata de petróleo firme e forte. Firme e forte, ó. Tá vendo? Ela é constante, ó. Algumas gramas, ó. 469 gramas, tá vendo? Ela é constante nisso. Ó, caiu pra 200 e pouco, ó. 100 e pouco. Ah lá, tá vendo? Quando ela cai, fica abaixo de 250, aparentemente, ela perde. Ela perde a força pra cair, tá? Porque a cascata, tá? O tamanho da cascata no jogo, ele é baseado na quantidade, na vazão de água que tá vindo. Tá? Então, quanto mais vazão de água você tiver, maior... Hum... E esse oxigênio poluído aqui veio da onde agora, hein? Uma carne em algum lugar. Alguma coisa estragou aqui. Tem perigo? Tem. Vai esquentar essa parte aqui. Apesar que a bomba tá puxando aqui, ó. Beleza. Essa bomba aqui... É só pra você saber da onde veio o oxigênio poluído. Eu acho que ele veio daqui, ó. Acho que é aqui, ó. Tá vendo? Ele conseguiu passar aqui. Eu vou subir isso aqui mais um pouco, ó. Desconstruir aqui, desconstruir aqui. E subir isso aqui mais dois blocos pra cá. Ele deu essa voltinha aqui, ó. Tá vendo? Essa subida que ele dá aqui, ele consegue passar por aqui, ó. Foi isso que aconteceu. Não chegou a estragar nada lá dentro, não. Vamos acelerar isso aqui pra parar de passar gás pra lá. Sabia que eu não devia ter deixado tão coladinho assim, ó. Aqui é coletar somente tudo. Subir 10 e limpa aqui dentro. Como é que a gente vai fazer isso aqui acontecer, tá? De novo, mais uma vez. A gente vai vir lá de baixo. A gente vai vir lá de baixo. Só que dessa vez com tubos radiadores. Né? Esses tubos vão pegar temperatura de baixo pra cima. Tá acabando meu metal aqui também nesse asteroide, né? Mas é só impressão, só. E aí ele vai... Eu tinha uma bomba aqui que eu tirei, né? Ok. Só sobe. Desconecta aqui e desconecta aqui. Pronto, esse daqui pode ficar aqui. Não tem problema. Projeto grande aqui de novo, hein? E aí ele vai subir trocando temperatura. Rapaz, é longe, viu? E ele vai ir até o limite aqui da troca de temperatura. Que é... Sobrou... É aqui, né? Deixa eu só ver pela cor do cano. É até aqui, ó. Até aqui, certo? E aí daqui pra cá pode ser tubulação normal. Dá até pra voltar por aqui por cima dos canos de magma. É arriscado? Não, porque tá no vácuo e não vai ter condutividade. Tá no vácuo e não tem condutividade nenhuma. E aí ele vai fazer isso aqui. E vai voltar aqui soltando embaixo. Acho que embaixo é o melhor lugar. Porque aí ele sobe resfriando no outro vapor. Quanto mais pra cá pro cantinho eu colocar, melhor. Só não sei se vai ficar exatamente aqui. Porque eu vou precisar que essa tubulação tenha entrada e saída. Ali é só a saída. Eu preciso dar entrada agora. Preciso voltar com essa tubulação pra cá. Vou dar um clears aqui. Essa tubulação. Aqui é onde ela vai começar o aquecimento. Lembrando que aqui eu sempre vou estar trabalhando com temperaturas acima de 100 graus, tá? Então se eu tô trabalhando com temperaturas acima de 100 graus, a água sempre vai estar vapor. Sempre vai estar vaporizada. Não vai ser água, vai ser vapor. Então aqui eu vou subir. Provavelmente eu vou fazer algumas alterações nisso aqui. Mas o núcleo duro aqui eu já vou deixar pronto já. Que seria aqui na verdade, ó. A saída é por aqui. E esse aqui, ele vai morrer aqui embaixo. Acho que é isso, ó. Só tirar aqui pra limpar ali, ó. Essa parte aqui. Ó como o gás vai pro espaço. Ó que beleza. Tá rico, hein Marcelo? Por que você não tampa esse buraco aí? Tampar aqui, ó. Ó os canos de obsidiana aqui. A temperatura que eles estão, ó. Os canos de obsidiana aqui. Estão a 464 graus, ó. E os de rocha ígne aqui. Que eles foram construídos antes. Eles estão a 227. Ó a diferença de condutividade térmica e calor específico. Tá o K10 pra limpar aqui. Aqui vai ter uma saída de alta pressão. Adianta ter uma saída de alta pressão aqui? Putz, pior que não adianta. Eu preciso pôr ela no chão e preciso colocar um líquido aqui no chão. Eu preciso que esse gás que venha pra cá. Mesmo que esteja super pressurizado aqui, né. Ou então eu posso colocar ele aqui dentro, ó. Que não é uma ideia. Posso botar ele aqui dentro. Vou botar aqui dentro. Aqui é o retorno dele quente. Então eu tenho que pôr aqui o quê? Eu tenho que pôr um líquido aqui. Mais denso, né. De preferência que o petróleo, né. Pode-se usar petróleo. Isso é até aconselhável que o petróleo não gera resíduo. Tá, se você usar água, você vai gerar vapor. Tem problema aqui em gerar vapor? Não, né. Qual que é o problema de gerar vapor aqui? Nenhum. É. Então é petróleo e água mesmo eu vou usar. Porque vapor aqui é lucro. Tô viajando. Aqui eu jogo um pouquinho de petróleo bruto ou nafta. Nafta é mais fácil controlar a quantidade. Então eu prefiro nafta sempre. Nafta é mais fácil ver quanto caiu e depois fazer parar. Agora eu não lembro se eu preciso de mais um bloco de altura aqui, viu. Aí pronto, uma gotinha. Suave. Agora eu posso tá me enrolando aqui nas mecânicas aqui, hein. Do que que eu quero realmente fazer. Aqui eu vou só fazer um bloquinho aqui, ó. Pra eu poder zerar aqui o esquema. Assim. Pra eu poder deixar ali dentro de fato no vácuo. Mas aqui eu preciso de uma saída de líquido. É que eu não lembro se eu deixar a saída de líquido aqui. Se o vapor, se ele vai ser transferido mesmo. Se vai vir daqui pra cá. Porque aqui vai tá saindo líquido. Eu não lembro, mano. Putz. Eu vou colocar. Eu posso tá sendo teimoso, tá. Depois eu posso tá tendo que desconstruir tudo isso aqui. Acho que eu vou dar mais um bloquinho de altura só pra garantir, viu. Não. Se ele transfere daqui pra cima. Então ele transfere daqui pra esquerda. Ponto final, tá. Tem que entender as mecânicas. Também não é bagunçado assim, não. Então esse aqui eu vou fechar depois. E aqui eu vou deixar no vácuo, né. Só não posso esquecer que eu tenho... O que eu tenho de comida aqui nesse asteroide aqui é o que eu tenho de comida, né. Eu não produzo comida aqui. Eu tenho que mandar do asteroide principal pra cá. Gotinha de nafta aqui também. Na ladroagem. Chega. Só pra controlar esse ar aqui. E aqui eu vou precisar do quê? Do cano. Que eu não adiabate. Quanto mais adiabate o cano for aqui, melhor. Né. Pra ele segurar mais a água que vai pingar aqui dentro. Então eu vou colocar aqui o cano daqui de dentro aqui, ó. Assim, ó. Vai ser de... De... Como é que é o nome? De cerâmica. Né. E daqui pra fora aqui não tem problema. Porque daqui pra fora vai estar dentro já do bloco adiabático. O meu maior problema aqui é a água que vai ficar... Que pode essa vira ficar parada aqui dentro. Mas eu acho que vai ser difícil acontecer. Mas quanto mais adiabático for aqui, melhor. E aqui. Aí vai ter uma válvula aqui que a gente vai controlar. Não sei como ainda a gente vai controlar ela. Mas a gente vai controlar ela. Né. Essa válvula, ela vai receber a água da própria turbina? Sim. Sim. Com certeza. Vai receber da própria turbina. A válvula eu posso controlar ela pra 0.1? Posso, né? 22 ciclos pra voltar aqui. A brincadeira. Então eu preciso de começar a tirar já aqui o material daqui de dentro. O gás errado. Então vamos trabalhar aqui com duas bombas. Uma aqui e uma... Não, aqui não pode. Porque se eu construir a bomba aqui é uma aqui e uma aqui. Assim. Então se for fazer assim, vamos trocar essa tubulação aqui de lugar. Essa tubulação aqui... Ela vai entrar aqui assim. Só que pra eu evitar essa troca de temperatura daqui... Aqui vai ser adiabático. Tubulação adiabática de rocha igre. Assim. E aí eu arranco fora esse cara aqui. E ele vai ser a minha saída aqui. Aqui. Isso aqui desconstrói. E essa tubulação adiabática eu passo aqui. Tem que ter ela aqui, pelo menos nessa saída aqui. Assim. E aqui dentro tanto faz, né? Aqui dentro tanto faz. Vai puxar só vapor mesmo. Então vai ser assim. Mas por enquanto não vou grudar aqui um no outro, tá? Porque eu quero... É... Puxar isso aqui lá pra fora. Tem que puxar isso aqui lá pra fora. Tem que deixar isso aqui no vácuo. Eletricidade. Muito bom. Só tem 6 mil watts só nesse cabo, tá? Brincadeira de criança. Tá. Aqui eu não vou arriscar chumbo não. Que eu não sei qual vai ser a temperatura que vai voltar. É... Vamos pôr ferro. Ferro tem bastante. Põe ferro. Aí, boa. E vamos iniciar o processo aqui de vácuo. Acho que aqui eu não preciso construir mais nada. Aqui é só fechar mesmo. Aqui é só fechar. E subir 10 aqui. Bora, gente. Trabalhar. Essa área aqui toda. Construir aí em escala aumentada. Em velocidade aumentada. Deixa eu fechar aqui que eu tô perdendo gás natural já. Vocês estão vendo, né? Vou voltar aqui pra subir 9. Pra eles fecharem ali em cima logo. Depois eu ponho aqui 10. Aí, beleza. Fecharam lá? Não, ainda não. Por que você foi entregar a rocha ígnea desse lado aqui, meu amigo? Eu ia entender. Eu ia entender esse rolê aí que você fez. Aí nessa válvula aqui. Eu vou setar 0.01. É isso que dá pra setar? 0.01. Olha aí que bonito, né? Uma medida bonita pra usar. Caramba, não deu tempo deles construírem aqui ainda. Eles não conseguem construir aqui na diagonal. Esse material... Esse aqui eles não conseguem construir. Um tubo, um cano, eles conseguem. Mas esse aqui eles não conseguem. Pronto. Já tá bombeando lá pra fora. Limpar aqui só. O tempo pra ser limpo aqui dentro. Rapidinho. Isso aqui vai tá no vácuo. Muito rápido. E aí, agora vem a parte das configurações, né? Deixa eu ligar só isso aqui na eletricidade. Vou aqui a turbina por enquanto aqui assim, ó. Sem problema. Agora vem a parte das configurações. O que? Tem alguém morrendo de fome. É o João. Você tá aprontando, João. Ah, vai lá comer. Ó, precisou pôr um filtro aqui, hein? Tá entrando um dióxido de carbono aqui errado aqui. Eu podia aumentar isso aqui mais um pouco e colocar um filtrinho aqui, ó. Desce aqui assim, ó. E depois volta. Fazer a verificação. Dá um clears aqui. O robô morreu aqui dentro. Ó, Marcelo. 20 anos de curso, pô. Sensor de elemento aqui. Uma saídinha de alta pressão. Uma portinha não. E fechou, meu amigo. Tudo que for sair, vai sair abaixo da bomba. Portinha não aqui. Pode ser chumbo aqui. Não tem problema. Quebrando os trajes aí, a toa, pô. Material errado. Acabou. De chumbo. Aqui. Aqui. Não precisa de eletricidade. Não requer prática, sequer habilidade. Conecta tudo. Já põe aqui na visão de tubo já e já mete um clears aqui, ó. Pimba. Já era. Só preciso setar aqui pra oxigênio, né? Oxigênio. Só falta saída aqui, né? Senão vai passar tudo do mesmo jeito. Ó. Se quisesse construir aqui, eles não estariam construindo, mas eles já começaram. Se eu quisesse, eu tivesse focado aqui, eles não estariam construindo aqui. Eles estariam construindo outra coisa. Deixa eu já botar as paredes de fundo aqui. Aqui não tem pressa, né? Pode ser rocha sedimentar. Aí cabe uma bomba certinho aqui dentro. De aço, assim, ó. Pega certinho ali a parte de baixo, sem problema. Aqui eu preciso jogar um líquido. Suave. Aos pouquinhos a gente vai construir nesse aqui. Deixa eu tirar a parte de cima aqui, senão eles não vão construir a parte de cima ali, né? Os blocos adiabáticos. Retornando aqui, já tá quase no vácuo. Falta quanto pra esse cara voltar? Uh, 19 ciclos ainda. Vai demorar. Acho que vai ficar pro próximo episódio mesmo, viu? Mais fácil eu construir o outro lado lá. Tá, vamos lá. Que eu tava falando a respeito de... É... Do que usar, né? Pra... Pra contabilizar aqui. Tá no vácuo? Vai ficar agora. Deletou, deletou, deletou. Vácuo. Beleza. O que que eu vou usar pra fazer esse cara aqui ligar? O que que vai manter esse cara aqui ligado, né? Na verdade é isso. O que que vai fazer ele gotejar pra cá? Pra essa saída aqui? É... Eu posso colocar... Tem várias. Mano, tem N opções aqui, tá? N, N opções. Mas eu acredito que uma boa opção aqui talvez seja um sensor de ar aqui, né? Do ladinho da saída da fumarola, perfeito. Né? Vou colocar ele de ferro porque eu não vou arriscar a temperatura que o vapor vai voltar daqui, tá? Apesar de não ter espaço, o vapor vai voltar muito quente aqui, tá? E ele vai misturar aqui em cima aqui e vai fazer todo o esquema aqui, né? Mas eu não vou confiar não na volta dessa temperatura aqui. E aí é esse cara aqui que vai manter essa porta resetada, né? Que vai manter essa porta aqui ativada ou desativada, né? Você tem a opção de ligar diretamente a saída na entrada, né? Que ao mesmo tempo é o reset, né? O que que isso significa? Significa que tipo, ela vai ficar vermelha, né? Enquanto não entrar verde aqui. Enquanto não entrar um sinal aqui pra resetar, ele não para, né? Então, a gente vai... Isso aqui vai trabalhar dessa forma. Cabinho aqui de ferro que vai ligar aqui. Eu preciso deixar ela ativar, tá? Eu preciso deixar ela entrar em sob pressão Pra que eu tenha como iniciar esse sistema. Tá? Eu não posso, é... Simplesmente já botar ele pra funcionar porque... Não... Quer dizer... Até funcionaria. Mas o maior... Meu maior problema aqui é que tipo, o início vai tá muito... Tudo muito frio. Então eu preciso realmente que... É... Que essa fumarola aqui inicie o processo Pra eu começar a trabalhar o restante. Mas aqui... Já é líquido e certo que o vapor daqui de dentro vai vir pra cá, né? Então esses tubos aqui todos vão sair. Não preciso mais tirar nada aqui de dentro. Essa saída de gás aqui também sai. Vamos aumentar essas prioridades aqui. Beleza? Fazer a limpeza. Por que que é importante você... É... Fazer a limpeza? Tá? Não é só estética não, tá? A limpeza. Quando você limpa o local onde você vai trabalhar Você tá tirando coisas que tão frias ou quentes demais pra aquele ambiente. Que nem, por exemplo, essa rocha ígnea que caiu aqui no chão aqui. Tá vendo? Ela tá fria demais pra esse ambiente. Então não tem por que ela ficar aqui dentro. E também porque como eu não vou mais entrar aqui Eu vou perder esse material, né? Tá? Então essa... Esse aqui não vai dar pra tirar. Cancela e vai ficar aí mesmo. 25kg que se dane. É... Esse aqui... Aqui vai grudar aqui, ó. Pimba. Acabou. Aqui é a saída do vapor. Perfeito. As bombas aqui... Elas estão 60 graus. Ok. Tudo bem. Ok. Aqui tá tudo certo. A saída daqui da água... Ela vai ter duas fontes aqui. Ela vai ter essa primeira que vai encaixar direto aqui na água que vai pra super pressurização. E a segunda... É a entrada da água aqui com prioridade. Com prioridade. Pra eu sempre ter uma bolha aqui. Né? Duas bolhas na verdade, né? Cada bolha com essa configuração aqui dura, se eu não me engano, cento e poucos ciclos. Sei lá. Mas dura pra caramba. Tá? Cada bolha de 10kg dentro do cano aqui. Então aqui a gente tem pelo menos, acho que quase 300 ciclos garantidos. Só em duas bolhas de 10kg aqui. E como isso aqui não funciona pra sempre, né? A fumarola. Então... Pode botar aí 400 ciclos tranquilo. Então aqui é isso, né? Esses caras aqui, seria interessante também controlar a pressão deles? Eles trabalham? Não seria uma má ideia. O problema é que pra construir aqui em cima agora eu precisaria construir uma escada aqui embaixo. Um, dois, três, quatro. É. Um, dois, três, quatro. Eles não alcançam lá em cima lá. Pra finalizar isso aqui. Mas aqui sempre vai estar super pressurizado, pô. Ou não. Não, não vai estar sempre. Vou colocar só por segurança o sensor de pressão. Onde eu ponho? Vou botar aqui, ó. Aqui, na verdade. Vai. Vou botar aqui o sensor de pressão. Assim. Vou ter que botar uma escada aqui pra eles poderem chegar até ali em cima. Tá vendo? É disso que eu falo. No Oxygen Not Included é muito mais difícil você decidir o que você vai fazer. É claro que se você tiver com um blueprint pronto, se você viu alguém fazer e tal, fica muito mais fácil, né? Mas se você tá montando um setup completamente novo de qualquer coisa que você já tenha feito antes, essa é a parte mais difícil. É você não esquecer de nada que tem que ir ali dentro. Essa é a parte mais difícil. Se você não esquecer de nada que tem que ir ali dentro. Ou sensores que poderiam te ajudar muito. Eu ainda tô em dúvida se vai dar certo o vapor vir daqui pra cá. Eu ainda tô com essa pequena dúvida. Aqui só vai funcionar quando estiver acima de 1 kg a pressão. Então, tá desligado. Aqui só vai funcionar quando a pressão estiver acima de 3 kg. Perfeito? Aqui eu vou ter... Hum... Se eu fizer esses blocos... Se eu fizer aqui de rocha ígnea normal, pode ser que o vapor esfrie demais aqui, ó. Então eu vou ter que trocar isso aqui pra tubulação mesmo, é... A diabática. Vou até trocar aqui agora. Parece que eles já começaram a construção. Mas eu vou trocar aqui pra diabático. Vai longe isso aqui, viu? Ih... Vai longe. Esse vai ou não vai, desconstrói, constrói de novo. Isso é normalzão. Até aqui. E aqui também eu tenho que trocar. Porque senão eu vou perder muita temperatura. Apesar que aqui vai estar no vácuo, né? Mas ele vai trocar a temperatura com o tubo. Esse é o problema. O problema é o tubo. Pronto. Assim é mais garantido, ó. Pimba. Perfeito. E o vulcão aqui? Já entrou em erupção? Já? Já foi, né? Não. Vai entrar mais uma vez, ó. No limite, hein? Ó. Faltava 4 ciclos pra adormecer o bicho. Ó. Ainda não ficou no vácuo aqui de novo, ó. Ó a temperatura do oxigênio poluído aqui em volta. 500 e pouco. Mas como são microgramas, não tem problema nenhum, tá? Essa temperatura não transfere. Pode ver que as escadas, elas estão aqui a 52 graus. Ainda tá tudo muito, muito baixa a temperatura. Esse cabo aqui tá aqui pra nada, né? Não sei por que esse cabo tá aqui. Ó a minha malha energética dessa base aqui. Tá perfeita. Ó o tanto de fio inútil. Tá muito bom. Opa. Aqui não. Aqui não pode parar não, gente. Aqui é minha água, pô. Da produção de oxigênio. Apesar que eu tô garantido lá, né? Só puxar mais restinho de água aqui. Pronto. Tá configuradinho. Tudo ok. Tem energia. Desmonto aqui. Perfeito. Aí você me pergunta. Marcelo, esse sistema é autossuficiente? Putz, pior que ele... Eu acho que ele é, viu? Eu não testei, mas eu tenho quase certeza que esse sistema aqui é autossuficiente. Eu acho que ele produz a energia suficiente pra manter tudo funcionando por causa do petróleo ali, ó. A quantidade de energia que vai despejar no vapor. A quantidade de calor, né? Que vai despejar no vapor. Vai ser o suficiente pra essa turbina aqui trabalhar bonita, eu acho, viu? Putz, agora eu tô tentado aqui a colocar uma bateria só pra isso aqui, viu? Só pra ver qual é que é. É que o início não vai ter jeito, né? O início não vai ter jeito. Mas eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Vou botar aqui dois bloquinhos aqui e colocar uma bateria... É... Uma bateria jumbo? Acabou meu aço aqui. A bateria jumbo, ela esquenta mais, né? Vamos mudar. Vamos deixar rolar a primeira vez. Vai demorar um pouquinho ainda pra gente... Ó, tá vendo? Soltou já um pouco de líquido aqui porque tava ativado. Tem problema? Não. Tá? Tem 10 gramas de água aqui. Assim que esse vapor começar a soltar, tá? Essa água aqui já vai virar vapor já. Então tá tranquilo. E aqui eu acredito que eu não preciso mexer em mais nada, tá? Então vamos isolar essa área aqui. Constrói aqui. Eu acredito que aqui já era. Aqui agora é só o lado de fora. Depois que eles construírem aqui eu já posso fechar aqui de novo. Mas por enquanto eu vou deixar o airlock feito aqui. É só pra não ter transferência de temperatura, tá? Porque o airlock bom mesmo é ter que ter o vácuo entre os dois airlock, tá? É dois airlock com vácuo entre os dois. É, tem um erro aqui, né? Eu preciso colocar outra ponte aqui, ó. Tem que pôr outra ponte aqui. Senão a água tenta vir pra esse lado aqui, ó. Tem que ser assim. E aqui eu isolo aqui e... Tá feito. Né? O... O grosso tá feito aqui, ó. Vai funcionar? Mano, a gente sempre, né? A gente sempre tem a intenção de que funcione. Mas o jogo nem sempre respeita aí nossas necessidades. Ó, saiu de novo aqui o magma. Já tá voltando pra lá. Peguei o magma aqui na volta. Ele tá chegando lá cada vez mais quente, ó. Por quê? Porque cada vez ele tá trocando menos temperatura com o cano. Porque o cano tá cada vez mais quente também. Tá? Então agora aqui a gente vai ter um bom aumento da temperatura agora aqui do... Desse... Desse chumbo aqui. Mas como eu falei, é interessante sim tirar esse material daqui e começar a passar ele nas turbinas. Lá embaixo. Né? Como é que eu vou tirar esse material daqui? Claro, né? Com um autocoletorzinho na diagonal, né? Ó lá. O autocoletor consegue pegar lá em cima lá. Tá vendo aí? Se eu colocar o autocoletor aqui, ele consegue puxar o magma de lá tranquilamente. Tá. Essa aqui tá feita, né? Essa aqui eu acredito que assim tá ok. Eu acho que vai dar certo. Tá? Então eles têm todo o trabalho pra construir a tubulação lá do outro lado ainda. Aí você me pergunta... Marcelo, você não poderia só passar a tubulação e deixar os radiadores passando aqui dentro e transferindo essa temperatura? Sim. Pior que sim. Eu poderia fazer isso sim. E aí eu não me preocuparia com a quantidade de gás que tem aqui dentro. E aí seria sempre o mesmo vapor girando. Seria sempre o mesmo vapor girando. Eu acho que é melhor mesmo. Acho que eu vou trocar. Vou trocar. Mas isso aí a gente vê no próximo episódio. Esse aqui já deu. Já fizemos bastante coisa. Já iniciei aqui o outro. Já fizeram aqui. É boa parte aqui. Só colocar as saídas aqui de líquido aqui. Mas deixa pro próximo episódio. Esse aqui a gente já produziu bastante. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí